Bom dia, manhã de 7 de maio para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 127. Estamos falando de algumas dificuldades no livro de números, o quarto livro da Bíblia. E hoje nós vamos ver números, capítulo 22, verso de número 33, diz assim. Porém, a jumenta me viu e já três vezes se desviou de diante de mim. E se ela não se desviara de diante de mim, na verdade, que agora te mataria e a ela deixaria com vida. Interessante, não é? Porque o anjo do Senhor estava tentando matar Balaão, desde que Deus deu a permissão para Balaão ir a Moab. Aqui é interessante, lemos em números 22, 20. Números 22, 20, nós lemos assim. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Aqui vemos que Deus deu permissão a Balaão para que ele fosse. Mas no verso 22, lemos, e a ira de Deus acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor lhe pôs no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta e dois seus moços com ele. A ira do Senhor se acendeu quando Balaão foi. E o verso 33, que nós lemos, diz que se o jumento não te tivesse desviado, que o anjo do Senhor o teria matado. Mas se Deus deu permissão para Balaão ir a Moab, por que então o anjo do Senhor queria matá-lo? Vamos à solução dessa dificuldade. De acordo com aquilo que lemos acerca de Balaão, nós notamos que Balaão obedeceu, sim, o mandato de Deus. Mas no seu coração havia um desejo pelo prêmio que Balaque lhe ofereceu. Deus viu o coração de Balaão. Nós vemos que na primeira vez que Balaque enviou seus mensageiros, números 22, 12, lemos assim, então disse, Deus a Balaão não irá com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porque bendito é. Deus já havia dito para ele não ir, mas quando Balaque mandou outros mensageiros com mais dinheiro, Deus disse, se esses homens vierem, vai com eles. O que Deus viu, na verdade, quando Balaão estava indo, é a avareza do coração de Balaão, por isso o anjo do Senhor lhe saiu como adversário. E o anjo veio com a intenção de matar realmente a Balaão, se não fosse a mula de Balaão se desviar do anjo do Senhor. O propósito era que Balaão pudesse, se ele fosse, falar aquilo que Deus lhe havia dito. A avareza de Balaão é clara e é demonstrada no fato que ele não iria amaldiçoar Israel, mas ele mesmo queria receber o prêmio e ensinou Balaque a colocar tropeços no povo de Israel. No Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 2, verso 15, fala desse caminho avarento de Balaão. Vou ler para você, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 15. E também o livro do Apocalipse 2, versículo 14, menciona sobre o prêmio de Balaão. Vamos para 2 Pedro 2, versículo 15. Está escrito assim. 2 Pedro 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram o segundo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Aqui lemos que ele amou o prêmio da injustiça. E ele colocou tropeços para que o povo pecasse. Como ele, uma vez que ele não pôde amaldiçoar, porque Deus não lhe permitiu, ele colocou, então, tropeços para que o povo pecasse. Apocalipse 2, versículo 14, diz, mas umas poucas pessoas têm contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Olha só, comece os sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Por que que ele ensinou Balaque a pôr tropeço diante dos filhos de Israel? Por causa da sua avareza, do seu desejo de receber o prêmio. E aí, mesmo que ele não desobedeceu diretamente a Deus, mas nós vemos que dentro do seu coração havia esse caminho. Por isso, o anjo do Senhor lhe saiu e opôs, que salvou a vida da loucura do profeta, foi justamente a jumenta. Que Deus te abençoe. Espero termos respondido à dificuldade de hoje, que você medite mais em números, capítulo de número 22. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.